O menor de 17 anos de idade foi detido após ser flagrado por uma equipe da ROCAM com entorpecentes da zona sudeste da capital. Ninguém desse não quer pegar no livro, mas quando é droga, aí ele tá junto, né? O cara não entende que a educação é o melhor caminho. Droga não leva a nada, a só desgraça. Ele leva sim, a desgraça, né? Cadeia, morte, morte cruel, tiro, facada, corta a cabeça, joga dentro de uma... Ah, rapaz, tu é louco. Joga dentro de um buraco, tá nem aí. E ainda cada vez mais jovens querendo entrar pra esse submundo desgraçado. Chico Filho tem as informações. Chico Filho é ele mesmo. O garoto sunga, garoto piscina, o repórter Pompare na tela do pancadão. Vai, Chico, mergulha! Os policiais do motopatrulhamento ROCAM estavam fazendo o trabalho de policiamento na região sudeste da capital Terezina. De repente, no bairro Novo Horizonte, que fica na zona sudeste, eles se depararam com uma pessoa em atitude suspeita. Se tratava de um adolescente de 17 anos de idade. Durante a abordagem, os policiais encontraram com este menor o material entorpecente, caracterizando o tráfico de drogas. Desta forma, a equipe da motopatrulhamento ROCAM solicitou a viatura para que pudesse fazer a condução do adolescente para a central de flagrantes, onde ele foi apresentado juntamente com o material ilícito que foi apreendido juntamente com ele. Ele estava em um motouber, abordamos o mesmo e com o mesmo foram encontrados alguns entorpecentes, possivelmente craque e um aparelho celular roubado. E o bairro? O bairro de Seu. Aproximadamente quantos anos este menor tem? 17. Aproximadamente quantos anos este menor tem?